Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a seguinte questão Como identificar se um pássaro está com o início de alguma enfermidade? Quais são as características? Porque vocês já sabem, quanto mais antes você descobrir, quanto mais antes você tratar esse pássaro, muito maior vai ser a chance de cura, tá bom? Beleza? Então, o nosso assunto vai ser esse e você é convidado a ficar comigo até o final desse vídeo Pessoal, já iniciamos o nosso vídeo aqui, de como identificar algumas características que um pássaro não está nada bem Mas antes eu quero me apresentar, para quem ainda não me conhece, eu sou o Valdecir E esse aqui é o canal CF Criadores de Canais do Brasil, sejam todos muito bem-vindos Se você ainda não é inscrito no canal, eu já quero convidar você a se inscrever Clica também no sininho para ativar as notificações Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser notificado, beleza? Pessoal, é comum nessa época agora, nós pegarmos os filhotes e colocar todos juntos, como eu falei no outro vídeo E as vezes pessoal, no meio desses filhotes, sempre respeitando a quantidade de filhotes por voadeiro Não podendo ter a superpopulação, mas mesmo assim, com todos esses cuidados, acontece, pode acontecer De algum pássaro, né? Que ele vai se alimentar ali, tem uma disputa por alimento E esse pássaro vai para outro lugar se alimentar, ali também o outro pássaro briga com ele E um pássaro, pessoal, acaba ficando ali em estado de desnutrição, beleza? Eu vou estar mostrando um vídeo para vocês, lembrando sempre pessoal, que desnutrição não é doença, tá? É que o pássaro quando entra, ele não se alimenta direito, a imunidade dele cai E os coxídeos que existem ali na flora intestinal, na microbiota da ave Acaba sendo ali um vírus oportunista, que baixando a imunidade, ele entra na corrente sanguínea E faz um estrago danado Por isso que é muito importante você ficar atento e prestar atenção Se tem algum filhote que não está se alimentando direito, está meio tristinho, né? Talvez nem está ainda com coxidiose, né? Não está ainda com o peito seco, mas já está ficando tristinho É hora de você descobrir, separar esse pássaro e fazer um manejo adequado, separado, como eu fiz aqui no meu Então, vamos lá então? Vamos para o vídeo aí para vocês poderem acompanhar esse vídeo que eu fiz aí de um canário meu aqui, tá bom? Vamos lá então Iniciando o nosso vídeo aqui, ó, vou mostrar para vocês, né? No meio de tantos filhotes, pessoal, é normal sempre aparecer algum que esteja enfermo E você que é iniciante tem que aprender a identificar, beleza? E quais, como você vai identificar? Você tem que ver o pássaro, se ele está ativo, pulando no puleiro para o outro Veja bem, repare bem nessa imagem Olha os canários aqui, ó Tudo pulando, feliz, alegre, chamando E eu gostaria que você chamasse a atenção Aprei esse canário aí, ó Vou focar nele para vocês verem Esse pássaro, olha como é que ele está Ó, ele não está bem esse pássaro Olha os outros, está pulando Está feliz Está vendo? Olha aí para vocês verem Tá? E a gente, eu como tenho a responsabilidade de ajudar Né? Quando eu fiz o canal aqui, a minha disponibilidade é ajudar quem está iniciando, né? Então, você vê que o pássaro, ó Outra coisa, ele fica parado Outro sintoma, embolado Olha lá Meio que emboladinho, está vendo, ó Pega essa forma de bolinha aí, está vendo, ó Esse pássaro está com um finito de sintoma de coxidiose Podendo ser Ó, ele vem na comida Procura comida Por que que isso acontece? Muitas vezes os outros não deixam ele comer Então, acaba enfraquecendo E acaba não se alimentando direito, melhor dizendo, né? E isso gera o quê? Gera aí a possibilidade de alguma enfermidade Então, fica o pássaro fica quieto ali Ele parece que tenta se alimentar, mas não consegue Pessoal, antes que, ó, algum 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 amigo nosso aí Pessoa gentil demais Faz um comentário A respeito do fundo da bandeja aqui, ó Vou mostrar pra vocês É porque eu não limpei ainda, tá? É até bom que vocês vejam mesmo, ó Eu limpo duas vezes por semana Isso aqui é mistura de semente Que os pássaros comem e jogam Pra ver que fés mesmo tem pouco, tá? Beleza? Se a gente vem no canal, a gente vê isso aqui Acho que tá a sujeira Não é, isso aqui é tudo, ó Ó, paia, ó Ó, paia Entendeu? Ó, fés é pouco Entendeu? E eu vou tá limpando daqui a pouco Beleza? Então, só antes que alguém fala alguma coisa Tá? Então, ó, você olha Os pássaros tá tudo feliz, né? Pro lado, pro outro Brincando, chamando e pulando E ele tá aqui, ó Ó Meio quietinho, meio emboladinho Então, antes que esse pássaro Vira a doença, se aglave A gente tem que saber identificar Então, o primeiro passo Olhar a velocidade do pássaro Segundo Se ele não tá ali encorujadinho Em forma de bolinha ali Em terceiro Se esse pássaro tá se alimentando Às vezes ele procura comida E acaba não comendo Né? É... Beleza? Então E eu vou... Qual o procedimento? Eu vou tá separando esse filhote Né? É... Vou tá Pegando ele na mão E junto com vocês Nós vamos tá analisando A região tórax desse pássaro Beleza? É... Pra ver a possibilidade dele De alguma enfermidade Tá? E se houver Enfermidade E é ele que gosta de... De ficar de ponta cabeça Coitadinho Se houver alguma enfermidade Pessoal A gente tem que já entrar Com o tratamento preventivo Né? A cura, né? Tentar curar esse pássaro Tá? Vamos pegar ele na mão Né? Eu vou acompanhar Ver o que que tá acontecendo com ele Então, pessoal No meio de bastante filhote Pode acontecer isso Você que é canaricultor Tem que aprender E identificar Né? É... Possíveis enfermidades assim Tá bom? Olha como é que ele tá quietinho Olha pra vocês Todo mundo pulando Um lado pro outro Ele tá ali meio quietinho Olha lá Meio longe do bando Beleza? Eu vou pegar ele na mão Pra nós acompanhar junto A possibilidade Esse pássaro tá doente Viu? Esse pássaro Esse vídeo aqui, pessoal Tem a única finalidade Ajudar quem tá iniciando A identificar possíveis doenças Dos seus filhotes Característica número 1 O pássaro não fica ativo Fica quietinho Igual esse aí Tá aí, ó Segunda característica O pássaro fica embolado Tipo uma bolinha assim Entendeu? Terceira Ele tenta se alimentar Mas não se alimenta Não consegue Se alimentar direito Tá? Por que que isso acontece? Algum problema Pode ser os filhotes Que não deixam Ele se alimentar direito Né? Aí, pessoal Quando o pássaro Não se alimenta direito Vem a desnutrição E o primeiro que ataca É a coxidiosa Com a fraqueza do pássaro É o nosso elemento direito A unidade do pássaro abaixa O coxidio O coxidio que está no organismo Com todas as forças Com todas as forças Que nós temos Com todas as experiências Que nós temos Beleza? Você pode ver Que ele vai se alimentar O outro entra na frente Pode ser isso Que esteja acontecendo E vou individualizar Esse pássaro E entrar com o tratamento Pela ele Beleza? Vou pegar ele na mão Pra nós ver O que que está acontecendo Com ele Se é isso mesmo Que eu estou falando Beleza? Aguarda aí, pessoal Pessoal, já estou com o pássaro Aqui na mão De uma forma melhor aqui Calma, rapazinho Ó Um dos pássaros mais bonitos Que eu tenho aqui Olha que coisa linda De um canado Calma, sim Calma Olha pra vocês Vê que coisa linda Pessoal, olha que coisa linda De um pássaro, né? Pra vocês vê Que coisa mais linda Então vamos analisando Ó, eu sempre pego o pássaro Aqui, ó Tem uns esquemas Que o pessoal pega aqui, ó, né? Pelo rabo aqui Pega firme aqui, ó Ó Né? Ó Que lindo, né? Tá vendo? É um pássaro muito bonito Tá vendo? Ó E nós vamos estar analisando Esse pássaro agora Quero ver como é que está O peitinho dele aqui Pessoal, não Não tá muito atacado ainda Mas parece que tá com o início Ele tá bem forte ainda, né? E eu vou estar individualizando ele Pra sair entrando com o tratamento Então Você tem que cuidar no início Não deixar a doença ficar muito grave, né? Talvez Ele tá forte ainda Não tá ainda com Com o peito seco, né? Mas eu vou entrar já com o tratamento Contra ele, tá? Tá meio magrinho Mas não tá com o peito seco ainda totalmente, né? Né, né, filho? Eu vou tratar do cheiro aí Olha lá o pessoal do YouTube, ó Olha que canado bonito Né? A anilha dele A anilha dele é a número Calma, rapaz Número 2 Foi o segundo filhote que eu tirei Beleza, pessoal? Então, pessoal Nesse caso aqui, ó Que você viu que o pasto tá meio magro Né? O pasto tá ferido Tá Tem força ainda Você vai fazer um tratamento E com certeza Deus vai Ajudar que ele vai recuperar O tratamento é individualizar ele Né? Dos demais Pra não ter concorrência de alimento Depois, né? Eu vou tá pegando Vou tá colocando, pessoal Alimentos mole Vou tá tratando ele com polenta Com ovo Beleza? É E basicamente A alimentação dele vai ser Vai ser a mesma Farinhada, umedecida É Alpiste E vou tá dando aí É Polenta pra ele, né? E E nós vamos ajudar esse pássaro aqui Né? E você pode tá dando também, pessoal O PS Na água, né? O pássaro que ajuda muito Que é próprio Pra peito seco, né? Tem o coxinhão Da anjercal Que é muito bom também Beleza? Então Beleza? Vamos liberar o passarinho ali E eu vou tá colocando ele Nessas galas novas aqui, ó Numa dessas Pra mim já Separar ele E tratar dele Beleza, pessoal? Forte abraço pra vocês Se vocês gostaram do vídeo aí, ó Né? Deixa o like Tá bom? Ajudando vocês aí A cuidar bem do seu pássaro A melhor maneira de cuidar do pássaro, pessoal É descobrir Quanto antes Né? Não deixar o pássaro Ficar debilitado Pra depois Você entrar com tratamento, tá? Beleza? Então vamos lá, então Forte abraço Fica com Deus, hein? Tudo de bom Pessoal, e depois de três dias Que eu fiz esse vídeo aí, ó Mostrar aqui pra vocês Vê Ó, ele não está mais aqui Entendeu, ó Tá meio emboladinho E Onde ele está aqui, ó E eu coloquei o nome dele De acrobata Porque ele vive fazendo isso aí, pessoal Quem acompanha meus vídeos Sabe, né? Ele tem essa mania De ficar se pendurando, né? Ele está Olha a diferença que ele está Tá vendo? Olha pra vocês A diferença do pássaro Ó Nem parece que é aquele Olha que coisa mania Né? Três dias Ó Ele está comendo normal, ó Tem Tem Paia aqui, ó Tá vendo? Ó Aí eu estou dando aqui Mistura de semente Farinhada Da Anjercal É Esse que eu coloquei Mesmo eu não estou comendo Esse que é de Aquelas É Flocos De milho, né? Que tem um canário meu que come Esse já não come E eu estou colocando aqui Hidraforte, tá? Que é um É Da Da Anjercal E o pessoal costuma dar o Hidraforte Depois de campeonato Essas coisas que ele Ele reconstitui a ave Entendeu? Então, muito bom Então, eu estou dando para ele E olha a melhora que ele já teve, ó Ó Então, ele já está comendo normal Sozinho, tá vendo? Está se alimentando sozinho Coloquei nessa voadeira aqui Que estava livre, né? Tem mais duas livres aqui Que eu comprei tem pouco tempo E o pássaro, ele está comendo bem Se alimentando bem Né? Estou dando polenta para ele também Daqui a pouco eu vou dar De novo, né? Vou ver aqui Eu coloquei polenta antes para ele Ó Sobrou até um pouquinho Aqui, eu vou estar colocando O outro novo Então, pessoal O segredo é você descobrir a tempo Né? Viu que o pássaro está meio quietinho Meio boladinho ali? Já falta tratamento Ó, como é que o canário já está diferente Veja aí para vocês verem Né? Ó Nada de bolado, ó Já está pulando para o lado Já está se alimentando Então, no meio de bastante filhote É... E olha para você ver Que aqui não tem tanto filhote assim, né? Mas, fica de olho, viu? A dica aí para vocês Tá bom? Já quero agradecer a todos vocês Que me acompanham aí Acompanhou Tem me acompanhado No ano de 2019, né? Quero agradecer a todos vocês Mesmo de coração Muito obrigado, tá? E... É isso aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo Fica com Deus Em nome de Jesus Tchau